O bairro aqui fez uma comissão para tratar sobre o assunto aí. Só que eu preciso dessa resposta urgente e urgentíssima. Se puder, respondeu hoje com você. Agora é, se puder não, é agora. Posso marcar que horário amanhã? A minha do jornal tá aqui, não vai ter furo, hein? Marca aí. Mas qual horário pode ser?